Fala galera, aqui é Ricardo Souza, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Que coisa bonita aqui. Aqui é meu irmão, meu sobrinho e meu amigo meu. Olha pra isso aí. Que maravilha, pessoal, isso aqui. Que espetáculo. Olha pra isso. Olha. Aí, ó. Tem até jacaré. Muito lindo. Olha, vai tudo ali, depois a gente vem. Aí fica comendo bem ali. É. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Fique ligado aí no canal que vem muita coisa aí boa. Tá? Muita coisa boa. E a filha parou, mas a gente vai estar fazendo esse filmagem aqui. Olha pra isso. Bacana, né? Se gostou aí, deixa o seu like, pessoal. Fique antenado ali no nosso canal que vem muita coisa boa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, ó. Tchau.